Olá, na edição desta quarta-feira do TV Esportes você vai conferir o gaúcho Orlando Luz vence o favorito Thiago Monteiro e garante vaga nas oitavas de final do São Léo Open de tênis. Sofia Godoy garante o título da prova de parque feminino na etapa de Criciúma do STU National de Skate. Na entrevista de hoje a gente vai falar sobre a abertura do Campeonato Esporte B gaúcho de Velocross. Bom dia, muito bem. E ontem teve surpresa, gaúcha no São Léo Open de tênis, torneio de piso de saibro que está sendo disputado no município da região metropolitana da capital. No duelo mais aguardado do dia entre o gaúcho Orlando Luz e o cearense Thiago Monteiro, que levou a melhor, foi o tenista natural de Carazinho. Com o apoio da torcida, que compareceu em peso na sessão noturna de ontem, Orlandinho fez uma das melhores exibições da carreira. Na quadra, nem se notou a diferença de ranking entre os dois tenistas. O gaúcho é o número 371, enquanto Monteiro está na posição 110. No final, vitória de virada por dois sets a um, parciais de 4x6, 6x3 e 7x5, após 2 horas e 29 minutos de jogo. Bom, eu estou muito feliz com a vitória. Como eu disse, não é fácil jogar contra um amigo, um cara que eu cresci junto. A gente treinou anos no Varipasso junto. Admiro, é um cara que segura o tênis brasileiro há muito tempo. É muito feliz de poder sair com essa vitória de virada ainda. É um cara que não entrega nenhum ponto. E é isso aí. Acho que nem sempre apostam em mim, mas feliz que o pessoal de Carazinho, gaúcho, torceu bastante, fez bastante barulho. Hoje todo mundo acreditou e me deu bastante força. Nas oitavas de final, o carazinhense vai encarar outro compatriota, o paulista Pedro Sakamoto. O Orlandinho, no entanto, vai voltar à quadra antes disso. Hoje à tarde, ao lado do caxiense Marcelo de Moliner, estreia na chave de duplas da competição. Os gaúchos são cabeças de série número 2 e terão pela frente uma oposição escandinava. O sueco Simon Freund e o dinamarquês Johannes Egiltsson. Com entrada gratuita para o público, o São Leu Open é um torneio de nível challenger do circuito ATP. A Associação dos Tenistas Profissionais. Na edição deste ano, a premiação total supera os 80 mil dólares. Bom, e o final de semana aí está chegando, Páscoa, né? E nos dias 30 e 31 de março tem muita adrenalina em Tapejara, a 300 quilômetros aqui de Porto Alegre. É a abertura do Campeonato Sport Bay Gaúcho de Velocross 2024. Por isso, agora, aqui no TVE Esportes, a gente conversa com o Ed Moreira, jornalista e da assessoria de comunicação da Federação Gaúcha de Motociclismo, que sabe tudo aí sobre motocross, sobre o velocross. Bom dia, Ed. Muito obrigado por nos atender aqui na TVE, TVE de Porto Alegre. Falar um pouquinho dessa etapa, né? Essa abertura aí do campeonato que acontece no final de semana em Tapejara. O que os pilotos vão encontrar? E até porque, né, o Rio Grande do Sul é um celeiro, né? Tem um dos principais campeonatos estaduais do Brasil, né? Obrigado mais uma vez por nos atender aqui. Bom dia, bom dia a todos. Prazer enorme. Nós, da Federação Gaúcha de Motociclismo, estamos comunicando com vocês. E a expectativa está muito grande. O Campeonato Gaúcho de Velocross é, entre os campeonatos de Velocross do país, um dos principais, um dos maiores, se não o maior. Não à toa, as três principais categorias hoje do Campeonato Brasileiro de Velocross no ano de 2023 foram vencidas por gaúchos, né? Então, hoje o Rio Grande do Sul domina o Velocross. E no motocross também tem muitos pilotos que são referências a nível nacional e até mesmo mundial. Então, o Rio Grande do Sul é um celeiro, sim, nessa modalidade, tanto o motocross quanto o Velocross. E neste fim de semana, a expectativa é muito grande para essa etapa de abertura em Tapejara, que é uma das pistas mais tradicionais do Rio Grande do Sul, que oferece no Parque de Eventos uma estrutura muito boa e talvez uma das melhores do país que a gente tem hoje para box, com estrutura de fornecimento de água potável, com energia elétrica em diversos pontos, diversos setores, com amplo espaço para estacionamento e instalação de motorhomes, vans, enfim, ônibus, carretas, o que for necessário. Então, a expectativa é muito grande para essa abertura, já no fim de semana de Páscoa, que talvez alguns pilotos de Santa Catarina e Paraná, que costumam estar presentes, talvez possam impedir algum desses da presença por ser no fim de semana de Páscoa, mas era a data disponível. E a expectativa é muito grande de a gente ter 150, 200 pilotos nessa etapa inaugural em Tapejara. Opa, muito show, bacana, baita estrutura aí, estou falando para a gente, a gente, juntamente com algumas imagens aí. Bom, sobre a pista, são 980 metros, queria que tu falasse um pouquinho da característica dessa pista, o que os pilotos vão encontrar, e até mesmo tu falasse de pilotos fora do Estado, se eles têm ou não um pouco de, vamos dizer assim, de experiência também com as pistas aqui do Rio Grande do Sul, queria que tu contasse um pouquinho da característica dessa pista, o que os pilotos vão encontrar? É, o Rio Grande do Sul, ele é procurado por pilotos de outros estados, justamente pelo nível de competição, né, porque o Campeonato Gaúcho hoje, tanto no Motocross quanto no Velocross, ele se torna o principal treino para quem visa o Campeonato Nacional, porque, se não os melhores, alguns dos melhores, se não todos os principais candidatos ao título, mas alguns, pelo menos, dos candidatos ao título estão aqui no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é pioneiro no desenvolvimento e no crescimento do Velocross Nacional. Então, a pista Itapejara, ela não tem modificações do ano passado para esse ano, é uma pista bem rápida, uma pista de alta, que a gente costuma dizer, tem duas ou três curvas no formato de U, no formato de cotovelo, que exige uma redução de marcha mais acentuada, de resto, são curvas bastante altas, de alta velocidade, que é a premissa do Velocross, né, a velocidade na terra. O cross vem do terra e o velo vem da velocidade. Então, essa é a premissa. Óbvio que o terreno aqui do Rio Grande do Sul, ele tem uma particularidade, principalmente, Itapejara, é um terreno mais vermelho. Então, já está sendo tratada a pista desde segunda-feira. Quando eu digo tratada, é serviço de gradear pista, de irrigar, de molhar, para formar canaletes, formar traçados e não ficar um terreno muito duro, um chão duro, um chão liso, como a gente costuma dizer. Então, a tendência é que a pista esteja bem tratada, bem irrigada, para todos os pilotos conseguirem formar as suas linhas, buscar pontos de frenagem, pontos de ultrapassagem diferentes. E o que se espera de Itapejara é um grande público, pois é uma cidade apaixonada por motociclismo, e a pista os pilotos já conhecem, e por isso vem tanto a Itapejara, pois é um traçado que instiga a participação, é um traçado de alta, com curvas prioritariamente à esquerda, o que, no sentido anti-horário, que é uma premissa também de quem gosta bastante de velocidade. Foi bacana. Tem homenagens também, né? Tem o troféu Valnei Artusi, né? Também terá homenagem nesse final de semana, né? Exatamente. A gente vai estar homenageando também, nomeando a pista de Paulinho Schiaparini. A pista, então, passa a ser nomeada de Paulinho Schiaparini. E também o troféu, vai ser entregue o troféu especial Valnei Artusi. Ambos, tanto o Schiaparini quanto o Valnei, são figuras que ajudaram a desenvolver o motociclismo, especialmente o Velocross, o Motocross, em Itapejara. Então, a administração municipal sugeriu essa homenagem, e nós conhecendo e reconhecendo a trajetória, esses saudosos pilotos, a gente não se obter em homenagear, e muito pelo contrário, está fazendo um esforço enorme para fazer a melhor homenagem possível, não somente com os troféus, não somente com a nomeação da pista, mas também com homenagens lá no local durante o evento. Outra novidade para essa etapa de abertura e parceria de apoiadores locais é a Lizotti do X-School, que é uma escola de pilotagem, vai ser oferecido o troféu Holy Shot. E é isso, em todas as categorias. O piloto que faz, que larga em primeiro lugar, para que no Motocross e no Velocross não se larga em grid, se larga em gate, ou seja, se larga os pilotos lado a lado, então se larga todos os pilotos lado a lado. O piloto que, passar a primeira curva, na primeira colocação, recebe um troféu Holy Shot. Então a motivação não agrada mais para o piloto focar e fazer uma boa largada, então em parceria com a Lizotti do X-School, foi feito esse troféu Holy Shot para todas as categorias desta etapa inaugural em Tapejara. Maravilha, então. Aí a abertura do Campeonato Gaúcho de Velocross lá em Tapejara, dias 30 e 31, aí na Páscoa o pessoal pode aproveitar o feriadão, tudo mais, né, dar uma conferida. E claro, tem todo aí o campeonato ainda para esse ano de 2024, que a gente vai estar de olho aqui no TV Esportes também, falando dos resultados e das provas futuras aí. Ed Moreira, da Federação Gaúcha de Motociclismo, da assessoria de imprensa ali também conversando com a gente. Muito obrigado mais uma vez e bons eventos. Grande abraço, valeu! Obrigado, a gente fica à disposição. Valeu! Bom, e aí, skatista gaúcha Sofia Godoy, venceu a prova do Parque Feminino na etapa de Criciúma do STU National. A Campo Bonense, de 15 anos, saiu com a primeira posição na segunda etapa do Skate Total Earth, um STU, realizado no domingo em Criciúma, Santa Catarina. Em uma final muito acirrada, a guria conseguiu uma nota 80,80, deixando para trás a paulista Fernanda Tonici, com 80,18, e Isa Pacheco, de Santa Catarina, com 80 na nota. Essa foi a segunda vez que a gaúcha venceu uma etapa do Circuito Brasileiro de Skate. Em março do ano passado, Sofia foi campeã em Porto Alegre. Sofia havia sido sexta colocada na primeira etapa da temporada em Florianópolis, no começo deste mês. Agora, ela quer repetir a vitória em Porto Alegre. Próxima parada dos principais esquentistas do país, entre 12 e 14 de abril. Que Porto Alegre, né, a próxima etapa. A equipe de estudantes da Unis que conquista a vaga para disputar o Mundial de Barra, ou melhor, Baja, né, de Galpão, nos Estados Unidos em 2025. Depois de encarar a competição nacional de Baja em São José dos Campos, em São Paulo, e uma viagem de mais de 1.300 quilômetros, os acadêmicos das engenharias da Unis que ainda chegaram com um sorriso no rosto. O motivo? A conquista do quarto lugar mantém o Baja de Galpão da Universidade entre os melhores do país. Além do pódio, a equipe também garantiu pela segunda vez uma vaga para disputar, no ano que vem, o Mundial de Baja nos Estados Unidos. A meta nossa era justamente classificar a equipe, por uma segunda vez representar o Brasil no Mundial. E a gente conseguiu chegar a essa meta, foi um trabalho bastante difícil. O carro deu algum problema durante o Enduro, isso nos prejudicou um pouco. Talvez pudesse até chegar no limite da gente conseguir essa classificação, mas realmente deu tudo certo no final. Durante cinco dias, eles encararam muitas provas, que vão desde a apresentação do projeto, até os desafios de superar os obstáculos e muita lama na pista. E essa missão de pilotar o protótipo é do Alan. A segunda vez que eu dirijo o carro, que eu piloto o carro, a última vez foi no sul, no regional. Então no nacional tudo muito diferente, a cobrança sim é maior, toda a responsabilidade é muito grande, mas é uma experiência bem legal, única eu diria. A gente não conseguiu, claro, ficar em primeiro no Enduro, mas a colocação que a gente ficou foi boa. Então acho que eu consegui atender um pouco a expectativa. A competição nacional deste ano contou com 58 equipes de todo o país. Além dos adversários, o Baja de Galpão da Unisque precisou superar o número reduzido de integrantes da equipe, que viajou com apenas 10 pessoas, quando o ideal seria pelo menos 20. Por isso, o desempenho é ainda mais surpreendente e animador para o que vem pela frente. A expectativa está alta, assim como a gente já estava indo para o nacional expectando classificação, a gente cumpriu, como o professor disse. E a expectativa agora é melhorias no carro, suspensão e powertrain principalmente, para conseguir ficar entre os 10 melhores no Mundial. Referência no Estado e reconhecido entre os principais protótipos do país. O Baja de Galpão da Unisque agora quer surpreender no Mundial. Vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-de 15. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto